TRF1 garante salário-maternidade à trabalhadora rural menor de 16 anos. Confira agora no TRF1 Minuto. O INSS tentava a reforma da sentença favorável à menor, argumentando falta de provas. Porém, o relator do caso, o desembargador federal Urbano Neto, considerou que os documentos e os depoimentos das testemunhas comprovam que no período de carência indispensável à obtenção do benefício, a adolescente tirava o sustento do trabalho rural que realizava desde pequena no sítio dos pais. E foi concluída esta semana a concretagem do teto do primeiro pavimento do Bloco C da nova sede do TRF1 em Brasília, que abrigará oito salas de sessão de julgamentos. A conclusão da obra, que alcançou quase 40%, é uma das prioridades da nova gestão. Afinal, a estrutura atual dividida em várias sedes dificulta a administração. A ideia é melhorar a prestação da justiça. A íntegra dessas e outras notícias você acompanha no site do Tribunal. Tchau!